Eu sou o Matheus Ferreira, coordenador de inovação do sistema CNA-SENA. É um prazer falar com todos vocês no segundo congresso da Agropecuária da Rede CNA Jovem. Vamos falar sobre a inovação no agronegócio brasileiro e como o sistema CNA se prepara para atender o produtor rural nas suas principais demandas, nas necessidades de inovação tecnológica que eles têm nos seus sistemas de produção. Nesse sentido, o sistema CNA-SENA desenvolveu um grande programa de inovação chamado Rede Agrope, que busca trazer para o produtor rural soluções, alternativas tecnológicas para que ele possa inserir, via assistência técnica e gerencial do Senar, cada vez mais nos seus sistemas de produção, buscando aumentar a produtividade, aumentar o lucro da sua atividade rural, redução de custos da sua atividade. Então, o grande objetivo deste projeto, deste programa Agrope, é trazer a linguagem da inovação para um formato mais natural, que o produtor possa internalizar as ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado com uma tranquilidade maior, com uma naturalidade maior, e isso possa fazer parte, então, do seu sistema de produção. E, para isso, nós precisamos nos adaptar a essa transformação digital que está acontecendo aí já há alguns anos no campo. Uma pergunta que nós sempre nos fazemos aqui é quais serão as demandas do produtor rural daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e como nós podemos antecipar essas demandas e nos preparar para capacitar o homem do campo, o trabalhador do campo, o trabalhador rural, para poder atender, então, essas demandas do futuro. E a inovação pode contribuir para o desenvolvimento do setor rural, sobretudo das propriedades rurais, da atividade rural dentro da porteira, mas se ela garantir, principalmente, três princípios básicos, que é a sua simplicidade, a conveniência e a acessibilidade dessas tecnologias que estão aí disponíveis no mercado. Não adianta nada nós termos tecnologias muito aprofundadas, muito requintadas, que, na visão do produtor, é de difícil implementação. Então, nós precisamos garantir, principalmente, a simplicidade, a conveniência e a acessibilidade dessas tecnologias que estão disponíveis. E, para isso, nós precisamos, então, antecipar, para nós podermos antecipar essas demandas do campo e do produtor rural do futuro, nós precisamos montar, então, uma rede de projetos estratégicos que possam garantir, então, o acesso dessas tecnologias ao produtor rural. E aí, nós fizemos essa gestão, ou essa organização da inovação no agro em três grandes blocos. O primeiro bloco é a rede de inovação agroab, que eu vou explicar para vocês mais à frente. O segundo bloco é um núcleo de inteligência de dados, que vai trabalhar, basicamente, informações do setor para subsidiar a própria tomada de decisão da instituição. E a políticas públicas direcionadas para o agronegócio brasileiro. E, por fim, com a rede de inovação agroab e o núcleo de inteligência de dados, a gente poder elaborar, construir projetos estratégicos para o setor que vão ter um impacto direto em toda a cadeia, em todas as cadeias produtivas e em todo o setor rural. Basicamente, esse desenho da inovação no agro, nós fizemos, recentemente, uma série de reestruturações internas no nosso sistema e esse desafio da inovação passa a ser um desafio do Instituto CNA, que faz parte do nosso sistema. E o Instituto CNA vai ter, a partir de agora, essa dimensão. Primeiramente, entender as demandas do produtor, entender quais são os resultados e as necessidades, através desse núcleo de inteligência de dados, e, a partir daí, propor projetos que vão ter um impacto, então, em todo o setor rural. Esse é o desenho, essa é a função, vamos dizer assim, do Instituto CNA nos próximos anos. Quando se fala em inovação para o agro, nós temos algumas tendências de algo que, na verdade, entendemos que é o futuro do agronegócio brasileiro, mas que alguns deles já estão muito presentes na vida, no dia a dia do produtor, dos técnicos de campo e até mesmo dos trabalhadores rurais. Mas, nesse sentido, nós precisamos nos estruturar. Então, ou seja, hoje já se fala muito em uso de sensores no campo para medir informações e, em tempo real, o produtor poder tomar a sua decisão mais acertada. O uso de inteligência artificial, que muitas vezes substitui operações básicas na produção rural, no setor rural, na propriedade. E isso já está sendo muito utilizado por alguns produtores. E o nosso objetivo é fazer com que essas tecnologias possam chegar cada vez mais ao acesso ao produtor rural, ciência e análise de dados, a big data. Há uma carência muito grande na questão da conectividade no campo. A internet, no setor rural, ainda é de baixa amplitude, de baixa abrangência. E isso acaba limitando o uso da tecnologia que nós já temos disponíveis em todo o setor. Então, a conectividade é algo que nós precisamos ampliar bastante. É um dos projetos prioritários dentro daqueles projetos futuros para o agronegócio brasileiro que o Instituto CNA vai se dedicar nos próximos anos. A questão da internet das coisas, hoje já se fala muito em tempo real, just in time, a gente fazer a gestão de uma máquina, de um implemento ou de uma operação, que seja qualquer, mas usando a internet embarcada nas ferramentas tecnológicas para que o produtor possa ganhar com isso e ter produtividades maiores e aumentar a sua renda da sua atividade rural. O uso de veículos autônomos, o uso dos veículos autônomos não tripulados, como, por exemplo, os drones. Isso já está sendo muito usado, utilizado por parte dos produtores rurais do Brasil. Enfim, biotecnologia, realidade virtual, as próprias moedas virtuais usando blockchain, isso tudo já existe. O que nós precisamos fazer, o desafio, acho que do sistema CNA, CNA, Instituto CNA, e o desafio do próprio agronegócio brasileiro é tornar essas tecnologias todas aqui, aqui eu citei algumas, mas tem várias outras que eu não coloquei, mas é trazer essas tecnologias a uma linguagem mais amigável, a uma naturalidade para o produtor para que ele possa, ao invés de ter aversão a essas tecnologias por muitas vezes não conhecê-las, a maioria desses termos são em inglês, essas tecnologias foram desenvolvidas fora do Brasil, e isso já gera uma barreira, uma resistência por parte dos produtores e dos técnicos também que trabalham no setor. Então, o grande desafio, acho que do agronegócio brasileiro nos próximos anos, não está tão relacionado ainda à pesquisa de tecnologia, porque já existe muita coisa, mas sim a disseminação, a transferência dessas tecnologias que já estão aí disponíveis no mercado para um cenário mais favorável para o produtor, de entendimento do produtor rural. E dentro desse estudo, dentro desse movimento, foi feito recentemente um mapeamento de como está a distribuição das startups do agronegócio brasileiro. Em 2018, existia algo em torno de 350, 360 startups do agro, que eram empresas ou eram iniciativas, ideias que estavam surgindo, vinculadas ou voltadas diretamente ao agronegócio. E esse estudo foi atualizado agora em 2019, foi recém-lançado em agosto, feito pela Embrapa, e mostrou que o Brasil teve um salto para 1.125 startups que estão trabalhando o agronegócio. É um salto considerável e aí a gente pode também concluir que 90% dessas startups estão localizadas na região sul e sudeste, onde há uma concentração dos ecossistemas de inovação e principalmente das empresas provedoras de tecnologia. Então, teoricamente e na prática também, consequentemente, há uma tendência de que as startups do agro também se localizem ou se fortaleçam nessas regiões. Ao contrário, algumas regiões como, por exemplo, Norte e Nordeste, Nordeste 4% das startups, e a região Norte 1% apenas das startups brasileiras. Mas o que elas estão fazendo? Nesse mesmo estudo, o que foi diagnosticado em termos de ação dessas startups? 18% ou algo em torno de 200, 196 startups nesse mapeamento, nós consideramos como antes da porteira. São startups que estão trabalhando principalmente a questão de fertilizantes, inoculantes, a própria questão genômica, biotecnologia, controle biológico de pragas. Elas somadas nesse ano representam 18% desse total de 1.125 startups. Dentro da porteira, que é o que nós consideramos ações diretas no sistema de produção que tem uma demanda muito grande por parte dos produtores, somam aproximadamente 400 startups que dão 35% da distribuição total. E elas trabalham basicamente ou principalmente sistemas de gestão na agropecuária, a questão dos drones e a agricultura de precisão, agropecuária de precisão. São os três principais carros fortes ou chefes das startups que estão trabalhando dentro da porteira. E fora da porteira, ou depois da porteira, é a grande maioria, quase a metade, 47%, estão trabalhando com alimentos inovadores e tendências alimentares, plataforma de negociação, a maioria, grande parte das startups fora da porteira trabalha, a questão da comercialização, que é uma carência muito grande dos produtores rurais, armazenamento, infraestrutura e logística. Então esse é o cenário, a radiografia das startups que nós temos no Brasil, esse mapeamento é muito dinâmico. Então da publicação, que foi em agosto para cá, já surgiram, a gente tem notícia, de mais 200 startups que nasceram após o período que foi publicado esse estudo. Então isso mostra que o setor é muito dinâmico, que a tecnologia está muito presente na vida desses jovens que estão propondo soluções para o produtor rural. E o produtor rural e nosso sistema precisamos estar preparados para entender tudo aquilo que está sendo proposto, tudo aquilo que está sendo desenvolvido pelas startups e entender qual será o uso ou o melhor uso dessas tecnologias dentro da propriedade rural, representando o que nós desejamos, um aumento de produtividade e um aumento de renda do produtor. E para entender um pouco mais esse processo e até para facilitar o dia a dia do produtor rural, nós desenvolvemos então uma metodologia que é a rede AgroApp, de inovação para o agro, que trabalha basicamente seis passos. E eu vou explicá-los agora. O primeiro passo, mais importante talvez, é um grande mapeamento de problemas ou oportunidades que se tem no agronegócio brasileiro. Antes de propor uma solução, nós precisamos saber qual é o problema. Muitas vezes, nesse mercado, se propõe soluções para um problema que não existe ou que ninguém manifestou. E também, ao contrário, muitos problemas não são conhecidos pelos produtores no seu dia a dia. Ainda há uma falta de informação e ele nem sabe que tem aquele problema presente no seu sistema de produção, na sua propriedade. Então, esse mapeamento de problemas ou oportunidades para o setor é algo que nós queremos trabalhar bastante, fazendo um mapeamento no país todo, para que a gente possa ter soluções melhor aplicáveis a esses problemas que estão sendo manifestados. Então, o segundo passo é justamente a busca, o mapeamento ou o desenvolvimento de uma solução para um problema que foi apontado pelos produtores. Enfim, nós precisamos fazer essa conexão muito direta entre o problema manifestado e a solução adequada ou melhor adequada para aquele problema. O terceiro passo é um grande diferencial que nós temos no nosso sistema, que é a nossa rede de técnicos da assistência técnica. Então, qual startup não gostaria de ter na sua equipe, no seu staff, um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrônomo, um zootecnista, um veterinário que possa validar o resultado da solução que ele está propondo. E, dessa forma, nós temos uma rede de mais de 3 mil técnicos de campo espalhados no Brasil que vão ser nossos parceiros para identificar quais são as reais necessidades de melhoria naquela solução. E aí, por consequência, implementar essas soluções nas propriedades rurais é o próximo passo. Ou seja, depois de passar por um crivo técnico de profissionais do setor que têm conhecimento, que podem agregar aquela solução, essas soluções vão ser direcionadas, então, aos produtores rurais para serem implementadas. Depois disso, é feita uma avaliação de resultados daquela solução, se ela, de fato, trouxe alguma vantagem, algum diferencial para aquele produtor rural e para aquela atividade rural. E, por fim, depois de passar esses cinco passos, o sexto passo é exatamente a disponibilização dessa ferramenta ou dessa tecnologia, seja um software, seja um hardware, seja uma biotecnologia, nanotecnologia, enfim, que possa chegar ao produtor através de um programa de relacionamento que nós temos na casa, que é o Bem Mais Agro, que justamente facilita o acesso comercial do produtor àquelas ferramentas, enfim, que estão disponíveis no mercado. A startup, depois de passar por essa fase de levantamento de problema, de busca da solução, de validação dessa solução, ela vai ter o seu produto, então, disponível no programa de relacionamento para que o produtor possa fazer a sua compra direta e, com isso, a gente aumenta o uso dessas tecnologias no setor rural brasileiro. Então, esse é o desenho do AgroApp. Dessa forma que nós pretendemos trabalhar, o AgroApp é um programa que nasceu ainda no fim do primeiro semestre desse ano e já há uma demanda, uma tendência muito grande de ampliação das ações para o próximo ano, justamente por conta da necessidade de trabalharmos a inovação no conceito ou no intuito de levar mais tecnologia para o produtor rural. Bom, eu trouxe aqui alguns resultados deste mapeamento de problemas que ele, como eu disse, ele é muito dinâmico. Então, até o momento, nós já temos 864 problemas mapeados em oficinas que estão acontecendo pelo país. Ouvindo o produtor, principalmente, desses problemas, 864, 41% a gente considera que estão dentro da porteira, 39% depois ou antes da porteira, melhor dizendo, e depois da porteira 19%. Isso é, são problemas manifestados pelos produtores. Então, esse é um subsídio muito importante para as startups, para o que elas forem propor de solução. E essa é a distribuição desses problemas, ou melhor dizendo, dessas oficinas que nós fizemos pelo país. Mais de 80% do público respondente são produtores rurais e os outros são técnicos da assistência técnica, técnicos de cooperativas, técnicos das empresas de insumos, enfim. A gente quer ouvir, fazer um mapeamento bem completo do setor para entendermos quais, de fato, são os reais problemas do setor rural. E aí, não é surpresa, mas a compilação desses dados mostrou que, basicamente, nós temos problemas a enfrentar nos próximos anos, que estão relacionados à gestão e a negócios, à estrutura e organização, à questão da política agrícola, crédito rural, empresas e fornecedores de insumo, infraestrutura e logística, as questões jurídicas e fundiárias, políticas públicas, enfim, são uma série de problemas que a gente vai categorizando por cadeia produtiva, por região, por nível tecnológico desse produtor e chegamos a algumas conclusões. hoje, o maior nível de insatisfação ou de desejo do produtor por uma solução tecnológica está relacionado à baixa qualificação da mão de obra, isso apontado pelos próprios produtores. A questão de como manejar controle de invasora, de invasora, dificuldade no modelo de combate de pragas, de logística e compra de grãos, enfim, são problemas que nós estamos analisando, tabulando essas informações para termos por cadeia produtiva e por região aonde nós deveremos nos próximos anos buscar soluções. Então, esse mapeamento está sendo alimentado constantemente, a gente vai ampliar esse mapeamento para todo o Brasil e nos próximos anos vamos trabalhar com esse subsídio, com essa informação para justamente trazer a comunidade de inovação, os ecossistemas de inovação para tentar resolver esses problemas que estão sendo apontados pelos produtores. Bom, então, esse é o grande objetivo da rede AgroApp, que é buscar tecnologia e solução através das empresas, das startups, do mercado e pela assistência técnica levar isso diretamente até o produtor para que ele possa inserir a tecnologia na sua propriedade. E por que nós acreditamos nisso? Por que a gente entende que a tecnologia, o uso adequado dessas tecnologias, ele é, de fato, aquilo que vai fazer o produtor dar um salto na sua produtividade e, consequentemente, ter mais renda da sua atividade rural. Nós temos um programa de assistência técnica e gerencial que também é tema e que tem outras apresentações no Congresso Virtual da Rede CNA Jovem, que vocês podem conhecer um pouco mais em detalhes a assistência técnica e gerencial do Senar. Mas, esse programa, ele nos dá resultados fantásticos, e a gente tem números para comprovar o impacto da adoção de tecnologia nas propriedades rurais. Eu fiz aqui um reunido de informações, um bloco de informações, onde a gente mede a produção de leite de pequenos produtores de leite que são atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar em todo o Brasil. Esses dados são analisados por um sistema que nós temos chamado SISA-Tag e são dados de 2016 até 2019, até o ano atual. E qual é a estratificação que a gente fez aqui? Nós medimos, através das visitas desses técnicos, qual é o nível de adoção tecnológica ou o nível de cumprimento das recomendações que o produtor faz, que o técnico faz, que o técnico orienta e que o produtor cumpre nas visitas mensais que esse técnico faz à propriedade. Então, quando nós temos aqui um nível de adoção de tecnologia ou de recomendação feita pelo técnico e cumprida pelo produtor e implementada pelo produtor, quando esse nível está na casa de 56% das recomendações implementadas, a média de produção de leite desses pequenos produtores foi de 276 litros de leite por dia. Quando nós caminhamos para o nível de adoção das recomendações para 89%, ou seja, praticamente todas as recomendações que o técnico faz, o produtor está implementando na sua propriedade, a produção média desse grupo de produtores já passou para 414 litros de leite por dia. Isso mostra comprovadamente por números que o produtor que acredita e que confia nas recomendações do técnico e que se compromete com o resultado dessas intervenções que ocorrem na propriedade, a tendência é que ele vá produzir mais, que ele vai melhorar seus indicadores produtivos, que vai melhorar também seus indicadores econômicos. Então é preciso que a inovação e o acesso à tecnologia e à informação que está aí disponível no mercado passe por programas de transferência de tecnologia e assistência técnica com o diferencial da gestão, que é o modelo da assistência técnica e gerencial do Senado. Nós acreditamos muito nisso e a inovação vai ser ferramenta, ela vai ser subsídio para o trabalho dos técnicos para buscar esse aumento de produção e aumento de renda das propriedades. Aqui está comprovado que o produtor que já passou por isso, o produtor que já foi atendido ou que está sendo atendido, aquele que acredita e põe em prática as recomendações do técnico, ele tende a produzir mais, como está demonstrado aqui. Está certo? E, por fim, para nós finalizarmos então, quais são as perspectivas para os próximos anos? Nós pretendemos com o programa de inovação, o AgroApp, ampliar o levantamento de problemas e oportunidades, ter um repositório, um banco de dados dessas informações e estabelecer e estabelecer prioridades. Quais são os problemas que nós vamos priorizar na busca de soluções para atender o homem do campo, o produtor rural e principalmente as cadeias produtivas mais sensíveis à falta de tecnologia. Então, esse levantamento de problemas será ampliado nos próximos anos. Consolidar esse mapeamento de soluções, por exemplo, junto às instituições de pesquisa, Embrapa, as universidades, nós temos algumas parcerias por vir com instituições fora do Brasil de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para trazer cada vez mais a tecnologia ao nível da produção, ao nível da propriedade rural. Então, essa é uma das necessidades que a gente pretende ampliar nos próximos anos e também com a comunidade de inovação, as startups, as ideias todas que estão surgindo em termos de tecnologia para o produtor rural. Intensificar a utilização de ferramentas tecnológicas pelas equipes da assistência técnica e gerencial, esse é um objetivo da rede AgroApp, nós trazemos mais ferramentas de trabalho para o dia a dia do técnico de campo, não só do Senar, mas como qualquer técnico de campo, autônomo ou vinculado a outras instituições, para que eles possam ter mais ferramentas de trabalho nas suas visitas. Então, para isso, a rede AgroApp vai buscar mapear essas soluções e disponibilizar essas soluções para os técnicos levarem indiretamente ao produtor através das suas visitas de campo. Estimular a adoção de tecnologia pelos produtores, o que vai, consequentemente, aumentar a produtividade e aumentar a renda das atividades rurais, das propriedades rurais. Esse, como foi mostrado anteriormente, esse é o grande objetivo do nosso sistema, é fazer com que o produtor possa melhorar, evoluir a sua atividade rural e, consequentemente, ter mais lucro da sua atividade. E, por fim, desenvolver projetos estratégicos que têm um impacto direto em todo o setor, como, por exemplo, a conectividade. Não adianta nós falarmos em inovação, tecnologia, se não tivermos internet, acesso à conectividade no campo. Então, a Casa está desenvolvendo um grande programa de ampliação da conectividade para outras áreas ou para áreas que ainda não são beneficiadas pelo acesso à internet. Um grande programa de segurança no campo, um grande programa para tentar trazer novas ferramentas de crédito rural, enfim, isso tudo está acontecendo porque esses problemas são conhecidos, essas oportunidades para o agronegócio brasileiro nós já sabemos e estamos cada vez mais aprofundando, melhorando o nível de informação para, consequentemente, a gente trazer soluções adequadas à realidade do produtor e, principalmente, às necessidades do produtor rural brasileiro. Nós demos um salto nos últimos anos muito grande e aí já caminhando para o final, nós demos um salto muito grande em termos de adoção de tecnologia por parte do produtor rural. Essa tecnologia está disponível, a Embrapa teve um papel muito importante nos últimos 30, 40 anos no desenvolvimento, na pesquisa, enfim, no acesso dessas pesquisas ao produtor rural e nós precisamos agora é que essas pesquisas cheguem até o homem do campo, cheguem até as propriedades rurais e com isso a gente espera, sim, que nós consigamos dar um grande salto em termos de indicadores produtivos e indicadores econômicos das atividades rurais ou das cadeias produtivas existentes aqui no país. O Brasil é um país muito grande, um país com dimensões continentais e os sistemas de produção vão se ajustando à realidade local. Então, é preciso que a tecnologia possa nos ajudar a trazer soluções adequadas à necessidade premente do produtor. Então, era isso. Eu quero agradecer aos organizadores desse segundo congresso virtual da Agropecuária e da rede CNA Jovem. Estamos à disposição dos jovens e de todo o público que nos assiste para discutirmos um pouco mais e falarmos sobre a inovação no agronegócio brasileiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.